Descreve rapidamente o que você achou tão bom no Jantar Vipujonga? Autêntico. Autêntico? Autêntico, sim. Você não vê nada parecido hoje no mundo. Eu acho que isso é um puta gol. É um puta gol. Qual o prato de barco mais? Acho que o servite de cobalo e o mole foram highlights da noite. Aquele descamole, todas as coisas assim. Todo o tempo você comeia México. Ele é grande. A visão que de modo geral nós temos do México é uma cozinha pesada. Sabor todo confuso na boca. E ele estava tudo muito equilibrado. E você reconhece México. Eu acho que isso é sensacional. Ele entrou num ponto de maturidade. E aquele prato do mole, né? A vida inteira a gente comeu aquilo como é mole. Aquele é um prato que pra mim sempre foi o alto bolo bolo. E o cara pega e se põe aquilo ali. Assim, a carne cozida demais. Ele é grande. Equilibrado pra caralho. Sem firula de apresentação. Ah, isso é outra coisa, né? Flat, assim. Vá! Produto ali na tua cara. Foda. Foda. Lifestyle. E era... Quantas vezes você já come lá? Umas três ou quatro. Sem dúvida mesmo. A evolução da última... Tipo, era o comentário entre eu e o Renan. A última vez nós comemos juntos aqui, né? Ah, é? É. E é outro restaurante. É outro restaurante. Outro de tudo. De tudo. Serviço. Tudo, tudo, tudo mais afinado. Tudo mais... Tudo pulido. É... Agora eu vou produzir sempre. E eu acho... Vou te falar uma coisa. Eu realmente acho que a gente tem real possibilidade de ser um novo latino-americano. E eu meio que comemoro. Porque... Deixar de ser o melhor latino-americano não é a coisa... Todo mundo tem o seu ego, né? A gente já falou disso hoje. Olha, pra um cara que não cozinha tudo, que... Passar o bação pra um bom faz prazer. E eu tenho que ter esse presente na minha vida. Parece oito anos na lista dos cinquenta. É... É... É a vida mais longa... Que a média dos chefes não... É... Tem que ter presente em você. Não que a minha vida vai acabar, mas que essa efervescência que eu vi... Tá chegando na... Precisa aparecer outra. É aquela história que eu falei. Tem que aparecer sempre em você. Tem que ter mais Helena Ruiz. Tem que ter mais... mais Rodrigo, tem que ter mais um problema que é legítimo que é autêntico